Governador em exercício, Rodrigo Garcia, cumpriu uma agenda aqui no nosso Noroeste Paulista, hoje cedo esteve em Birigui e agora está aqui no estúdio do nosso SBT Interior. Seja muito bem-vindo, viu, Governador? Muito obrigado, boa tarde a toda a população aqui do Noroeste Paulista. Governador, hoje cedo o senhor esteve em Birigui justamente para fazer a entrega de um trecho da rodovia Roberto Rollemberg, a SP461. Foi uma obra que durou mais de três anos, investimentos, até anotei aqui, próximos de R$ 70 milhões. É uma via muito importante de escoamento para a gente. Inclusive, pode até rodar as imagens, pessoal, do momento que a gente fez hoje cedo dessa visita. É um ponto muito importante, atinge muitas cidades da nossa região e quando o assunto é rodovias, Governador, aqui na região, existe muito uma carência, principalmente, das vicinais. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a 4.000 em específico e também falasse para a gente sobre programas e projetos para as estradas vicinais aqui da região. Olha, Marcelo, hoje nós fizemos a entrega oficial, enfim, dessa estrada. Foram quase 50 quilômetros de intervenções, melhorando as vias da estrada, fazendo quatro dispositivos, dos quais dois em desnível, viadutos, nas entradas das principais cidades, para até que, inclusive, melhorar a segurança. O investimento em estrada é fundamental, não só para gerar desenvolvimento, mas, principalmente, para preservar vidas. E o Governador João Doria tem preparado um grande programa de intervenção nas estradas SPs, nas de maiores tráfegos e, daqui a dois meses, provavelmente, o DR lançará um volume importante de pacote de obras. Estamos buscando financiamentos internacionais para isso. E também um outro olhar para as estradas vicinais, que são de responsabilidade das prefeituras, mas as prefeituras não têm condição e recursos para poder fazer uma pavimentação ou um recapeamento. Então, também, nós estamos mapeando o Estado de São Paulo nos principais arranjos logísticos, fazendo com que as vicinais, que serão objetos de benefício, se interliguem com uma SP e que se interliguem com uma rodovia estruturante, para que você tenha um sistema logístico de São Paulo eficiente e que, com isso, você diminua o custo do transporte. Nós já mapeamos essas vicinais, são quase 9 mil quilômetros de vicinais. Agora, é óbvio, assim que nós tivermos as condições orçamentárias de investir, nós vamos começar olhando esse sistema logístico. Não conseguiremos fazer todas de uma vez, mas já temos isso diagnosticado para que, no lançamento do Prova e Sinais, que será no segundo semestre, algumas das estradas aqui da região estarão contempladas, a gente possa saber por onde começar dentro de um planejamento. Eu assisti agora, Marcelo, a reportagem de vocês sobre os acidentes de trânsito. Essa é uma outra preocupação do governo Doria. Nós também lançaremos, nas próximas semanas, um programa denominado Respeito à Vida, que vai dar recurso para as prefeituras fazer intervenções de engenharia, de sinalização nos principais locais de acidente dentro das cidades. Isso é fundamental, são cerca de 130 cidades que nós já mapeamos, que precisam desses recursos, inclusive dos projetos bem feitos de engenharia, para evitar esses acidentes que têm crescido, principalmente acidentes com motos. Às vezes é um semáforo, às vezes é uma lombada eletrônica, às vezes é uma pequena correção de engenharia, você evita muito acidente e, consequentemente, mortes, consequentemente, algo provocado pelo acidente, a traumatologia, como você citou. Então, parabéns pela reportagem, o Estado está atento a essa questão e, logo, logo, o governador Doria também faz o lançamento desse programa. Falando em segurança, a RSP 425, a Cixotobrean, é uma das mais importantes aqui da nossa região, ela corta aqui nessa região de ponta a ponta. E é uma rodovia que, constantemente, nós trazemos aí casos de acidentes com vítimas e também muitos casos de pessoas que morrem nesses acidentes. 425 está naquele pacote de concessão que foi anunciado pelo governo Doria Rodrigo. A pergunta que fica, governador, é em relação aos pedágios. Estão previstas seis praças de pedágio no trecho que passa aqui pelo oeste e noroeste paulista. É fundamental essa praça de pedágio? É algo negociável? Em que pé que está a situação? Olha, esse é um novo lote de concessão. O maior lote que nós estamos colocando em concessão são 1.200 quilômetros. A estrada que vai lá de São Carlos, Rio Claro, até a Barranca do Rio, lá em Panorama. E também as estradas que abastecem esse eixo principal, como a Cixotobrean. Então, a parte da Cixotobrean está dentro desse lote, que é a parte ali justamente de Presidente Prudente, Martinópolis, até, se eu não me engano, ali a cidade chama Paulicé. Enfim, nessas duas cidades, nós teremos, nesses dois trechos, nós temos aí cerca de 40 quilômetros que serão duplicados da Cixotobrean. E aí, nesse trecho, se eu não me engano, são duas praças de pedágio. O restante das praças de pedágio estão concentradas lá na João Manuel Ribeiro de Barros, que vai até Panorama. O importante que a gente esclareça a população é que o nosso governo está fazendo com que os novos lotes de concessão coloquem pedágios mais baratos e tenham um grande investimento na concessão. Nós não estamos buscando arrecadar outorga, que é o nome disso, para o Estado, como nos outros lotes anteriores. Nós queremos que o dinheiro, eventualmente, pago para o Estado seja revertido em obras. Então, só nesse lote, nós estamos duplicando 418 quilômetros de rodovia, com pedágios mais baratos do que os atuais. Onde não tem pedágio, será colocado pedágio com a rodovia duplicada, isso é importante. E também com inovações, como o pedágio ponto a ponto, as pessoas só vão pagar o trecho de rodovia que usarem. O pedágio flexível, o usuário frequente dessas rodovias. Às vezes você trabalha em uma cidade, mora em outra e tem uma praça de pedágio no meio. A contagem dos tags vai permitir com que a concessionária aplique descontos. Então, pedágios que hoje nós estamos prevendo de 4, 5 reais, cai para 50, 60 centavos, quase praticamente 10% de um usuário eventual. Então, são várias inovações que o governador Doria determinou nesse pacote. A Cis Chateaubriand, um pequeno pedaço dela que será concedida, junto com a João Manuel Ribeiro de Barros. E nós temos outros pedaços da Cis Chateaubriand, lá na região de Olímpia, enfim, de Barretos, que vão fazer parte de novos estudos. Mas o importante é a gente ter consciência do seguinte, são pedágios mais baratos, com melhorias efetivas para a segurança e para a fluidez do tráfego em São Paulo. Vamos dar um pouco de assunto. Vou falar do assunto do momento, que são os protestos de estudantes e professores que se espalharam por todo o Brasil. O contingenciamento anunciado pelo Ministério da Educação tem sido alvo de muitas críticas. Uma preocupação muito grande em relação à parte de pesquisa que vai ser impactada. De que forma o Estado está prevendo esse impacto aqui em São Paulo? Olha, Marcelo, nós temos um sistema universitário que orgulha São Paulo. São três universidades, duas faculdades e uma universidade virtual. A USP, a Unesp e a Unicamp consomem 9,57% do orçamento. E o governador João Doria já afirmou que esse recurso está mantido. Portanto, não houve cortes aqui no Estado de São Paulo. Assim como a FAPESP, que é a nossa fundação de pesquisa, que recebe 1% do ICMS do Estado. Pesquisa, elas são lentas. Nem sempre em um ano, em dois anos, você consegue concluir uma pesquisa. Então, você precisa ter um planejamento. É óbvio que quando você tem cortes nas universidades federais, nos institutos de pesquisas federais, sempre existem acordos de cooperação com o Estado de São Paulo, que representam 70% da pesquisa e da ciência do país. Estão localizados aqui em São Paulo. Sempre cabe a tendo uma influência. Mas, no que tange a nossa competência, o governador Doria já afirmou que mantém a autonomia universitária, que mantém os recursos para as universidades e que manterá os recursos para a pesquisa. Agora, é óbvio, essa discussão, que ontem nós vivemos grandes protestos em relação a isso, é importante a gente discutir isso sem paixão. Se existe um problema de administração das universidades federais, que se expõe a esses problemas. Se existe um problema de falta de dinheiro do governo federal, que se coloque esses problemas. Nós precisamos tratar dessas questões de maneira objetiva, sem paixão. Porque, no final do dia, a gente sabe que conhecimento é desenvolvimento econômico. Os países que se desenvolveram no mundo são países que investiram em pesquisa e tecnologia. O Brasil não pode ficar para trás. São Paulo tem, portanto, tranquilidade no seu sistema de ciência e tecnologia, mas vai ser impactado com esses cortes. E eu acredito que o governo deve satisfação, mostrando claramente o porquê desses cortes. E é natural, nós estamos vivendo uma crise. O Brasil ainda não caminhou em relação à economia. Mas eu espero, enfim, que isso não deixe de lado questões importantes que vão, no final do dia, significar desenvolvimento econômico, emprego e renda para as pessoas. Exatamente. Vamos falar um pouco sobre saúde. Agora, Catanduva é uma cidade da região que está contando com um projeto piloto de telemedicina. A gente até mostrou aqui no nosso SBT interior detalhes sobre isso. O paciente que está lá esperando por uma vaga, por um atendimento dematológico, passa por um médico, um clínico geral, que faz as fotografias, faz imagens, passa essa informação por celular, pela internet, para médicos de São Paulo. É um projeto que ainda está em fase de testes, né? Qual a projeção desse projeto de telemedicina para outras regiões do nosso estado? Olha, o governador Doria quer expandir. Isso foi inspirado muito do que é feito nos Estados Unidos. Você faz, às vezes, um exame nos Estados Unidos, ele é encaminhado para a China. Desculpe, para a Índia. Às vezes, você faz na Índia, ele é encaminhado para os Estados Unidos. Hoje, a telemedicina é presente nos países desenvolvidos do mundo, né? Então, nós começamos com a experiência piloto ali na região de Catanduva, Rio Preto. O Hospital Albert Einstein, que é o nosso parceiro nesse projeto, tem os médicos dermatológicos. Então, eles recebem as imagens feitas nos postos de saúde, enfim, nas clínicas, fazem a avaliação, o diagnóstico e devolvem, né? Isso é o futuro, porque você economiza recursos, você consegue atender mais rápido, né? E tem um diagnóstico mais preciso. Então, a experiência piloto dando certo, o governador Doria vai expandi-la para o resto do estado. Tem previsão para isso? Não, vamos depender dos primeiros resultados, né? Porque tudo que é novo e é inédito, você precisa ter muito cuidado para que se viabilize de maneira concreta esse projeto. Mas a telemedicina é algo que veio para ficar. Falando ainda em saúde, um caso polêmico que envolve toda a região é a questão do AMI, que tinha aquela disputa entre Penápolis e Aracatuba. No discurso do senhor, comentou-se algo sobre isso hoje cedo. Afinal, AMI cirúrgico, Aracatuba ou Penápolis, ou não tem sede ainda? Olha, não são coisas conflitantes, né? O que Aracatuba pede é que, além do AMI clínico que ela já tem, o AMI possa fazer cirurgias, né? Então, a Secretaria da Saúde está avaliando, enfim, a possibilidade de fazer o AMI cirúrgico, né? E o que Penápolis reivindica é mais um AMI clínico para a região. Nós temos que fazer isso também de maneira muito técnica, avaliando as demandas da região, avaliando os principais exames que estão na fila. Nós estamos implantando o Corujão da Saúde para diminuir essas filas, né? Já começamos ali em Rio Preto com vários diagnósticos, com vários exames. O Corujão vem aqui para Aracatuba em relação a cirurgias de cataratas. Começamos lá em Prudente também com exames de imagem, né? Ou seja, a saúde é prioridade no governo João Doria. Nós vamos analisar essa questão do AMI com todo o cuidado e também nos esforçar para diminuir as filas da saúde com o Corujão da Saúde. Tá certo. Governador, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no SBT Interior. Tem agenda agora na parte da tarde. Aracatuba vai para Barretos, depois para Bauru. Então, um bom dia de trabalho. Muito obrigado, Marcelo. Boa tarde a todos.